Olá, bem-vindo, bem-vindo a mais um programa Palavra Ética aqui na TVCBH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Dos dias 6 a 10 de setembro, agora de 2017, aconteceu aqui em Belo Horizonte, com abertura na sede da OAB Minas. E depois, o encontro acontecendo na Escola Sindical da CUT, no Barreiro, aconteceu o 22º Encontro Nacional da RENAP, que é a Rede Nacional das Advogadas e dos Advogados Populares. Cerca de 120 advogadas e advogados populares de cerca de 20 estados se reuniram aqui e discutiram vários assuntos. Advogados que, por amor ao próximo, estão contribuindo junto aos movimentos populares, lutando por justiça agrária, por justiça urbana, contra o racismo, contra a discriminação, pelo respeito à orientação sexual, né? Advogados e advogadas feministas. E eu gravei no final do encontro, no dia 10 de setembro, agora 2017, com três advogadas, né? Com a Daniele, com a Sabrina e com a Sônia e também com o advogado Rodrigo, uma entrevista que eu quero socializar com você. Preste atenção. Hoje é dia 10 de setembro de 2017, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Giovanni Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Belo Horizonte, na Escola Sindical da CUT, aqui na região do Barreiro. Estamos aqui com companheiras e companheiros advogados e advogadas populares da Rede Nacional dos Advogados Populares. Se apresente, por favor. Olá, sou Daniela Félix, advogada popular e professora de Florianópolis, Santa Catarina. Ok. Bom dia, eu sou a Sabrina, eu sou advogada em São Paulo, interior de São Paulo. Bom dia, eu sou a Sônia, eu sou advogada popular, professora e agora também estudante de Brasil. Fazendo doutorado na UNB. Fazendo doutorado na UNB. Bom dia a todos e a todas, eu sou a Alexandra, eu sou advogada popular aqui em Minas Gerais. Bom dia, eu sou o Rodrigo, eu sou advogado da Rede Nacional no Rio Grande do Sul. Ok. Para começo de conversa, hoje é o último dia, foi de 6 a 10 de setembro, o 22º encontro da Rede Nacional dos Advogados e Advogadas Populares. Podemos conversar um pouquinho sobre a história, como é que nasceu, por que e para que nasceu a RENAP, Rede Nacional dos Advogados e Advogados Populares. Rede Nacional dos Advogados e Advogados Populares. Nasceu em 1995, a partir de uma reunião com advogados de diversas unidades federativas do país, a partir de uma constatação de que haveria necessidade de se organizarem, porque esses advogados que costumavam atuar para organizações e movimentos sociais, percebeu que os fazendeiros, especialmente, estavam muito antenados, digamos assim, em todo o país, adotando as mesmas práticas, muito semelhantes. Então, a Rede se constituiu também para ser esse espaço de socialização das causas populares. Sônia, você participa desde o início, desde 1995? Eu participo desde o início. Inclusive, já me informaram que você teve a alegria e responsabilidade de ser auxiliar de acusação no processo do assassinato do padre Josimo Tavares? Sim, eu fui assistente da acusação das quatro primeiros julgamentos que teve do padre Josimo Moraes Tavares. Quando ele foi assassinado, eu não cheguei a conhecê-lo, eu nem era estudante ainda, mas os processos são muito demorados, eu participei dos quatro primeiros julgamentos, exceto o último, e acompanhei a instrução processual, grande parte, porque os mandantes acabaram fugindo, então demoramos muito tempo para localizá-los, então o processo também, a instrução processual demorou bastante tempo para iniciar, então eu me informei e depois, na sequência, eu fiz parte do Tribunal do Júlio na condição de assistente da acusação. Ok, Sandrinha, você também já está há muito tempo na RENAP, né? Isso, eu tive também o prazer de fazer parte da constituição da RENAP, e me recordo que naquele ano, de 95, a gente se reuniu em São Paulo, e era um grupo que primordialmente pensava assessoria jurídica para as demandas rurais, de uma realidade rural, que exigia uma resposta, estratégias jurídicas, articulação dos advogados que atuavam os processos. processórios e criminais. E para mim, a gente se reuniu para tratar disso. Eu me recordo, se a Sônia lembra, que a gente falava até que era a rede nacional dos advogados dos povos da terra. Depois, com o processo de amadurecimento, a gente foi percebendo que os mesmos advogados que atuavam nessas demandas também eram solicitados para outras demandas. haviam questões urbanas que emergiam com muita força também no nosso diálogo. Isso foi natural, agregar uma temática que fosse também para contemplar as nossas deficiências e também para realçar as nossas possibilidades. A gente estava desarticulado, cada um no encanto do país, tentando, a duras penas, dar respostas jurídicas para aquelas questões que estavam postas pelos movimentos sociais. Então, foi um presente a gente poder se conhecer, a gente poder se reconhecer como advogado social, advogado popular, poder socializar as nossas experiências, os nossos sofrimentos também, as nossas deficiências e, com isso, formar um arcabouço de conhecimento, de troca e dar resposta efetiva para as questões que apareciam. Então, se no nascimento teve essa característica para a demanda agrária, muito rapidamente isso se expandiu. Então, outras temáticas vieram, e aí a gente vai deixar para os outros colegas aqui que estão compondo essa entrevista falar. Mas eu acho que vale a pena realçar que a RENAP não foi, assim, uma rede formal. E até hoje a gente se afirma como identidade uma rede informal da advocacia popular. Digo isso porque haviam outras organizações no Brasil. Eu vinha, por exemplo, de uma experiência da AJUP, no Rio de Janeiro, que era coordenada pelo Miguel Presburgo. Eu era integrante daquela organização que era formalizada. Havia também em Goiás outras experiências de advogados que já eram embriões daquilo que veio a ser depois a RENAP. Uma outra organização também muito importante era o GAJOP, que estava no Pernambuco, e a ATR, que já estava constituída na Bahia. Nós não viemos para concorrer com nenhuma delas, ao contrário. Eu me recordo bem que pessoas dessas organizações foram convidadas para o encontro em São Paulo. E ali a gente compôs esse diálogo, que foi muito proveitoso. Até hoje a gente tem pessoas aqui no encontro, que é membro da ATR da Bahia. Então, é um diálogo muito interessante e potencializador. Que beleza. Rodrigo, você até contribuiu ajudando a fazer uma retrospectiva desses 22 anos de história da Rede Nacional dos Advogados Populares. O que é que é preciso acrescentar a essa história? E uma curiosidade. Muitas pessoas me perguntam, Frey Gilvando, quantos advogados e advogadas populares defendendo os movimentos populares e as causas sociais existem no Brasil? Esse número preciso a gente não consegue ter, mas a gente tem uma lista de articulação que tem aproximadamente umas 800 pessoas participando. E isso de diversas temáticas de várias organizações. E é isso que destaca, digamos assim, o que eu posso acrescentar nessa nossa caminhada histórica. Se acrescentou outras temáticas, seja também da questão da terra e do território, como questões indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades pesqueiras. E também pautas conhecidas como mais urbanas, a questão de moradia, a questão de gênero, de discriminações de vários tipos em relação à questão de raça, de orientação sexual. Então, todas essas demandas estão sendo incorporadas por meio dessa assessoria de diversos movimentos sociais que se reúnem para se aperfeiçoar, para melhor dialogar com os movimentos e instituições do sistema de justiça. Inclusive, também demandando uma maior democratização dessas instituições que têm uma dificuldade de se relacionar com a sociedade e que necessitam de um maior também controle social. Ótimo. Deixa eu introduzir as companheiras aqui também. Você também está desde o início? Eu entrei, ingressei na lista de e-mail da Renato em 2005, interessada a compor, então continuei nessa minha militância, na advocacia, espaço-tempo que eu fiz mestrado, entrei no campo acadêmico também e ingressei, o primeiro encontro que eu participo em 2010, em Brasília e já, por ausência de representação militante no Estado de Santa Catarina, passo a compor também o espaço de articulação. Volto para o Estado com uma tarefa muito importante de fundir a RENAP, de consolidar, de chamar companheiros e de começar a introduzir. Florianópolis, face de estar ali espremida entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, tem uma característica que é de uma população muito reacionária. Então, tem um discurso muito conservador, uma grande parte, o judiciário catarinense é extremamente coligado àquelas oligarquias históricas. Então, é um campo muito novo. Então, eu volto com essa tarefa de construir, dentro do espaço que eu atuava, essa rede. E daí, em 2010, 2011, eu sou convidada a compor a Secretaria de Assuntos Legislativos no Ministério da Justiça. E daí, fico um ano em Brasília e, quando retorno, retorno com a tarefa do encontro de 2011. Volto em 2012, daí sim com a tarefa de atuar organicamente no Estado. E daí, coincidentemente, naquele ano, acontece a primeira ocupação urbana na grande Florianópolis. A ocupação contestada, uma ocupação que até os grandes companheiros e valorosos companheiros aqui de Belo Horizonte, ligados às Margaridas Alves e às Brigadas Populares, se deslocam para Florianópolis para ajudar no processo de organização das famílias. Quando a gente... Eu sou chamada, provocada a contribuir e a fazer, a auxiliar nesse processo de ocupação que está até hoje lá. A gente cuida dessa ocupação até hoje, tentando ainda consolidar um espaço de reassentamento dessas famílias. Processo extremamente desgastante, porque envolve. E agora, recentemente, nossa esfera de golpes, assim, como que a gente vai fazer esse processo de reassentamento das famílias. Em razão da ausência de financiamento, de extinção dos programas. E nesse contexto também de RENAP, em 2011, uma pauta que também vai sendo provocada para a gente é a demanda das mulheres advogadas. Eu sempre tive uma atuação no campo criminal, então, vem de uma série de violências sofridas, mesmo que simbólicas, dos sistemas de justiça, dos próprios colegas. E assim, daí a gente se reúne lá em 2011, no encontro de Fortaleza. No encontro da RENAP. E vai pulando, né, algumas pautas, alguns anseios, alguns, né, algumas demandas das mulheres começam a surgir. Não só a necessidade da gente se organizar enquanto advogadas, né, mas também, assim, a luta contra processos de opressões, né, por dentro, para dentro e para fora, assim, né, os espaços de ação e de militância sempre foram muito masculinos. Então, a gente consolida, né, a gente ali, naquele momento, a gente institui um coletivo de advogadas, né, que a gente se intitula Marietas Baternas. E, desde então, a gente passa a construir e a reivindicar nossos espaços, né, pensando não só em nós, advogadas, mas também pensando na ponta, quando, né, todas as mulheres, de, né, em razão de gênero, raça, opção sexual, são as principais vítimas dessa violência estabelecida pelo capitalismo, pelo patriarcado, pela misoginia, pela heteronormatividade, pelo racismo, né, pela LGBTfobia que está posta aí. E, desde então, a gente vem nessa sequência de potencializar nossos espaços, né, nos qualificar enquanto feministas, né, a gente vai se afirmando enquanto feministas nesse processo, né, até porque a gente não tem, né, os feminismos são muito plurais, então a gente vai se reafirmando e vai começando, né, e esse encontro aqui, nesse ano, ele é determinante, assim, para entender que nós, mulheres, nós, advogadas, nós, advogadas feministas, é, estamos aqui, né, esse espaço nos pertence também, né, isso aqui é um espaço que é nosso e é um espaço em que a gente passa a se afirmar e entender que a RENAP agora não existe sem inclusão das pautas de gênero, sexualidade e raça e etnia, né, então a gente tem isso muito forte, a gente sai com essa, né, essa emoção, né, muito grande de uma conquista histórica, né, que é um processo na realidade, mas que nos afirma e que vem, fortalece, né, já que a gente está, é, é tão presente, o diálogo das violências de gênero, sexualidade, racismo, estão sempre permeados, né, é sempre um recorte transversal em todos os debates do campo popular, né, são as pessoas que mais sofrem nesse contexto, né, independente de todas as opressões, essas violências são as mais brutais para, 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 né, e sem isso, e sem discutir isso, a gente não vai conseguir avançar nas pautas emancipatórias, nem num processo revolucionário. É isso aí, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos veiculando, socializando com você aqui, a entrevista que eu gravei com algumas advogadas populares e com o advogado popular Rodrigo, que estavam participando do 22º Encontro da RENAP, Rede Nacional dos Advogados e das Advogadas Populares. Espere aí e voltaremos já já. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TVCBH, TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira, convido você para continuar assistindo comigo a entrevista que eu gravei com quatro advogadas e advogados populares, participantes da RENAP, a Rede Nacional das Advogadas e dos Advogados Populares. Preste atenção. Eu participo da RENAP desde 1999. Na época eu era estudante, eu estava no segundo ano de faculdade, mas já entrei ajudando a organizar o encontro da RENAP do Rio de Janeiro. Então, já entrei meio na tarefa da organização, do encontro, e a partir daí eu passei a ser articuladora da RENAP. Quando a gente fala articulador, e aí eu acho importante a gente falar um pouco dessa coisa mais concreta da RENAP, porque a RENAP não tem uma formalidade jurídica, mas quando a gente fala de articuladora, a gente está falando de um grupo de advogados que tem uma representatividade estadual, são dois por estado, geralmente um companheiro e uma companheira, que tem um pouco esse papel de identificar advogados populares no seu estado e a partir daí juntar esses advogados para tentar formar um espaço de solidariedade, de contribuição em relação ao trabalho do dia a dia, de apoio, de segurança, porque a gente sabe que os movimentos populares, principalmente aqueles que estão bem para o interior do país e dos estados, eles sofrem muito com a questão da criminalização, da violência, e a gente vê isso principalmente esse ano agora de 2007, que o número da violência no campo, o número de mortos já ultrapassou agora em setembro a quantidade que a gente tinha em 2016 de pessoas mortas pela violência no campo. E aí os advogados também passam por isso, os advogados também fazem parte de listas de assassinatos e por conta da sua atuação profissional. Então esses articuladores, eles contribuem nesse processo de fato de articulação dos advogados populares nos estados para a partir daí a gente conseguir manter alguns espaços, como lista de e-mails, como o site que a gente tem agora. Lista de e-mails inclusive para trocas de peças políticas, etc. Exatamente, para troca de peças jurídicas, para denúncias, para moções de apoio, mas agora a gente também está reformulando essas questões agora na RENAP, porque lamentavelmente a repressão também atua de uma forma bastante intensa no monitoramento dos defensores de direitos humanos, sejam eles advogados ou não, então com escutas ilegais, com inclusive atuação desse tipo de espaço nosso. Então, mas é um espaço de solidariedade e de apoio então ao nosso trabalho no dia a dia, né? Então eu comecei no Rio de Janeiro, depois eu fui para São Paulo, porque a gente tem muitos advogados migrantes na RENAP. Pois é, se você for ver aqui, eu acho que o Rodrigo é imigrante, a Sônia é imigrante. Eu já fui transitória também. Exatamente, por conta da própria demanda dos movimentos populares também, né? Você tem então um advogado, uma pessoa que se forma em São Paulo, que advoga em São Paulo para os movimentos populares de São Paulo, mas existe uma demanda muito grande, Pará, Rondônia, e muitas vezes esses advogados precisam atuar nesses lugares que não são os seus locais de origem, por uma questão mesmo de necessidade dos movimentos populares, de proteção dos seus defensores e tudo. Então, a gente tem na RENAP várias... Eu atualmente sou articuladora de São Paulo, mas eu sou do Rio, Então, a gente tem várias... Não tem essa coisa da divisão do Estado, mas é o que é muito legal, porque é um trabalho bem... As pessoas são bem receptivas. E o que eu acho importante a gente colocar aqui também, eu comecei como estudante, a gente tem alguns estudantes aqui no encontro, é que a RENAP, ela é uma rede de advogados populares, e ela tem essa função da articulação da nossa prática jurídica, mas ela também recebe estudantes de direito, muitos estudantes de disculares, a necessidade de formação. E aí você vê hoje muitos advogados populares atuando na área acadêmica, muitos são professores de universidades federais, e com seus núcleos de assistência jurídica popular, acabam formando novas pessoas, estimulando a participar desses encontros da RENAP, porque de concreto, mesmo assim, de físico, a gente tem o encontro da RENAP, que é o Encontro Nacional. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Esse já é o 22º, né? Exato, esse já é o 22º. Quantos advogados e advogadas estão participando aqui desse 22º Encontro Nacional da RENAP? Eu acho que o pessoal de Minas... Nós tivemos 150 inscrições, sendo que aqui de Belo Horizonte foram 35, mais de 35 pessoas, e alguns tiveram que sair antecipadamente, então hoje a gente não está com esse número completo, mas a gente ficou muito satisfeito com esse número, né? O Rodrigo já citou, cadastrado, são mais de 800 pessoas, mas devido às questões geográficas mesmo do Brasil, também situações particulares da articulação do encontro, esse ano foi possível agregar mais pessoas. Nossa meta eram 100 pessoas, e a gente, a gente, a gente ultrapassou isso, né? Tem que enfrentar também, assim, né? Que como advogado popular, diferente de uma advocacia convencional e tradicional, a sustentabilidade também é um nó pra gente, na realidade, né? Porque como a gente... Sustentabilidade econômica. Econômica, sim, viabilização, inclusive, né? É um dos limitadores pra que a gente possa, né? Garantir que tenha uma representatividade, né? Em razão do deslocamento, para os encontros, digamos assim. Mas também é um problema que a gente enfrenta na localidade, né? Como a gente trabalha com os movimentos sociais, movimentos populares, muitas vezes a gente é, né? É precisa, digamos, né? Ter outras formas de subsídios, além dessa advocacia, né? Que não tem um fim lucrativo ou gera uma estabilidade econômica pra que a gente possa subsistir, né? Então, e dentro desse campo, é por isso que a gente também, né? A questão do campo acadêmico, da docência... Você tá lecionando na universidade? Eu sou professora, sim. E fui, né? Apesar, né? Tenho qualificação acadêmica, mas eu, né? Pra viabilizar a minha advocacia popular, eu necessito, né? Ter a jornada docente pra subsidiar a minha vida, né? É muito disso, assim. Então, a gente acaba tendo que trabalhar muito mais, estudar muito mais, né? Jornada de trabalho extremamente extenuante, com pautas no campo da advocacia extremamente densas, porque quando essas demandas chegam, elas são muito complexas, né? Então, assim, é... O que dá um diferencial também pra gente, né? Isso nos qualifica muito nesse processo do caminhar, né? De se firmar enquanto pessoas que têm conhecimento de causa, porque estão no campo, porque estão também socializando isso no campo acadêmico, enfim... Eu acho que tem um outro aspecto também que é interessante aqui, eu fui muito rápida na primeira observação, mas eu atuei muito na região amazônica, né? Quando eu comecei, eu já estava muito vinculada à Comissão Pastoral da Terra, à FETAG, aquela região, uma região de posse antiga, mas também tem incidência de trabalho escravo. Então, a Comissão Pastoral da Terra atuava naquela região, Araguaia e Tocantins, que antes era Goiás, depois ficou o norte de Goiás e Tocantins, mas atuava também. Sul do Maranhão, Sul do Pará, Sul do Mato Grosso, que tem uma questão indígena muito latente, muitos conflitos, e ali era uma situação extremada de conflito agrário, especialmente, principalmente no Sul do Pará. Então, assim, são mais... Só naquele período, assim, de 1995 a 2005, nos 10 anos, foram mais de 700 lideranças rurais assassinadas, trabalhadores, entre os quais o padre Josimo, mas também, assim, teve o Paulo Fonteles no Pará e muitos outros advogados também que não eram de renome nacional, mas daquela região, e inúmeras lideranças, homens e mulheres, trabalhadoras e trabalhadores rurais naquela região, indígenas, então tem todo esse contexto. E também, como foi criado aquele Estado, teve também toda essa questão dos grandes projetos, as derrubadas de matas para o plantio da monocultura de soja, então, assim, era um pool de organizações, às vezes você tem... A Daniela tocou nessa questão econômica, às vezes você tem um vínculo mais próximo, e até de alguma remuneração com alguma organização, com uma CPT, ou alguma FETAGRO, mas aí você tem a advocacia voluntária para o NMST, para o movimento de atingidos por barragens, para as quebradeiras de coco, que era uma realidade daquela região, principalmente do sul do Maranhão, para a Casa da Mulher, 8 de março, o Centro de Direitos Humanos, que engloba as demandas urbanas também, então você tem um pool de organizações, e você acaba tentando se tornar especialista em tudo, e você não consegue ser especialista em nada, mas você consegue, por sermos poucos e poucas, você acaba atendendo, eventualmente, essas muitas demandas que estão postas nessa questão. E o enfrentamento em relação à violência é extremado, é uma situação extremamente grave, nós também sofremos, eu fui ameaçada muitas vezes, inclusive, por alguns momentos, até encarcerada por algumas horas, isso é muito, é extremamente grave, essas situações vivenciadas, porque você também está quase sempre só, você não tem outras parcerias, porque cada um tem que estar em um lugar específico, para auxiliar nessa solidariedade, também na contribuição com as peças processuais, ou realizar uma audiência, então a gente ficava nessa atuação, num limite de mais de 800 quilômetros, então isso não é pouco, e com centenas de demandas dessa natureza, então você, as pessoas correm mais riscos que estão nas ocupações, nos assentamentos, ou nas suas postas antigas, mas nós também, como profissionais do direito, também estamos afeto a essas várias situações de violência também cotidiana. É isso aí, obrigadão pela atenção, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a RENAP, Rede Nacional das Advogadas e dos Advogados Populares, pode procurar na internet www.renap.org.br Estão lá, inclusive, disponibilizados seis cadernos, chamados Cadernos da RENAP, que eu, como pela experiência que tem, trabalhando na luta por justiça social e por direitos sociais, ao lado de muitos advogados e advogadas populares, penso que todos os estudantes de direito precisam conhecer a atuação das advogadas e dos advogados populares. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.